Olá, treinadores pokémons! Estamos com o Pokémon Let's Go Pikachu, porque eu quero mostrar pra vocês como conseguir um Lapras e o Porygon, aqui na cidade de Saffron. Como a gente consegue isso? Aqui mesmo na corporação Sleep Cop, você vai conseguir o Lapras. Lembra daquele Lapras que a gente conseguia no Fire Head, o Lapras modificado, mais inteligente e tal? Você vai conseguir ele com um certo cidadão aqui. Onde ele está? Vamos sair por aqui. A gente está no terceiro andar, né? Vamos subir no elevador. Entre no elevador, onde quer que você esteja, e vá para o sétimo andar. Chegando até aqui, no sétimo andar, vamos procurar o cidadão. Ele está ali, ó. Vamos entrar aqui. E fale com ele. Oh, oi! Você não é um Rocket? Ah, você veio para nos salvar! Obrigado! Gostaria que você ficasse com esse Pokémon para nos salvar. Eu já salvei, cara. E você recebe o Lapras da mão do cara. É um Lapras. É um Pokémon muito inteligente. Nós o mantivemos em nosso laboratório, mas será muito melhor com você. Acredito que você será um bom treinador para Lapras. Ele adora nadar. Então cuide bem, ok? E o Lapras adicionado ao Pokédex. E onde vamos conseguir o Porygon, hein? Eu aproveitei para pegar esse item aqui. E tem mais um item ali que eu deixei para trás. Eu vou pegar também. Cadê? Vamos ver que item é esse. Aumento de PP. Então valeu a pena vir voltar aqui para pegar. O próximo Pokémon que a gente consegue é o Porygon, né? Não é aqui dentro, não. Caso você pense. Mas eu vou abrir só para ver o que tem aqui. Está fechado, né, mano? De repente... Olha, tem uma Pokébola aqui, mano. Pulso do Dragão. Está aí uma informação extra que não está no título do vídeo, mas... Está aqui para você. O Pulso do Dragão. Olha, eu deixei muita coisa para trás, velho. Explore tudo, cara. Explore tudo. Tem muita coisa que a gente deixa para trás. Beleza. Ah, o carinha vai chegar aqui, né? Vamos ver se ele vai dar alguma coisa. Caramba, tu fala pra caramba, velho. Está doida? Chega de menor. Beleza. Olha, a gente voa no Charizard. Que bacana, cara. Então vamos para o centro Pokémon. Aqui no centro Pokémon, você vai ter esse carinha com o Porygon. Ah, você se livrou de todos os bandidos da equipe do Rocket. Muito obrigado. O que você disse? Você quer tentar levantar um Pokémon criado pela Sleeper Corp? Tentar levantar? Como assim, cara? É, sei lá. Não entendi o que ele quis dizer. Quero tentar... Fazer um... Ah, cara, esquece. E a gente recebe o Porygon dele. Exatamente esse Porygon. E é assim que a gente consegue o Porygon. Grande Charizard. Gostou? Deixa o like. Não é inscrito no canal? Se inscreva agora. Ativa o sininho. Nesse canal, a gente traz muitas dicas como essa. E zera muitos jogos da franquia Pokémon. Não é inscrito no canal, não é inscrito no canal.